Oi, meus gatinhos! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar o meu material e vim mostrar o que eu carrego na minha mochila. Antes de mais nada, para tudo, já deixa o like nesse vídeo, aquele like gostoso, maroto, que a gente tanto gosta. E se inscrevam aqui no canal e não esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem notificação de quando eu posto vídeo aqui no YouTube. Combinado? Já fez tudo isso? Então, se bora ao vídeo. Já me formei no colégio, já me formei na faculdade e agora eu tô fazendo um curso técnico... Técnico, quase não sei, né? Um curso técnico de comunicação visual. Duração de um ano. Então, eu preciso de material, né, gente? A mochila é nova, mas algumas coisas eu já tinha porque o curso começou em agosto. Então, só agora eu vim fazer esse vídeo, mas, enfim, abafo o caso. Resolvi fazer o vídeo porque eu tive que comprar outra mochila, porque anterior rasgou, coitada da bichinha. Enfim, né? São coisas da vida. A mochila é essa. Comprei na bagagem. Custou 100 reais. Aqui embaixo ela é marrom, reforçada. A minha anterior era um pouco frágil, acho que por isso que rasgou aqui na parte de baixo. Ela é rosa. Tem glitter, que eu tanto amo. Tem esse gatinho e tcharam, tcharam, tcharam. Gente do céu! Tem essas fofurinhas aqui, ó. Tem essas orelhinhas de gato, que são lindas. Vou deixar uma foto aqui do lado pra vocês verem como ela fica nas costas. Ai, meu Deus do céu! Não tenho maturidade para lidar com isso, gente. Eu tenho 27 anos, mas a minha alma é de adolescente. Quero nem saber. Quem quiser criticar, critica. Tô nem aí. Eu sou feliz. Isso que é importante. Aqui do lado tem este compartimento para a gente botar qualquer coisa. E do outro lado também. Provavelmente eu vou botar água aqui, tá? Então, vamos abrir o bolsinho da frente e vamos ver o que que tem. Aqui é o meu crachá do curso. Um Rio Card... Não, como é que é? Um bilhete único carioca, porque aqui no Rio de Janeiro é pra gente não pagar duas passagens. A gente acaba usando isso aqui, tá bem? Vamos lá. Tem o meu cartãozinho rosa, óbvio, porque meu mundo é cor de rosa. Cartãozinho pra entrar no curso. Chave. Um lip balm com cor rosinha, porque é sempre bom ter, porque meus lábios vivem ressecados. Gente, pode ser verão, pode ser inverno, não importa. Lábio vivo e rachado. Um espelhinho. Ando sempre com o Dorflex, porque eu tenho muita dor de cabeça, né? E é sempre bom... Pera aí, deixa eu jogar as coisas aqui. Porque nesse vídeo vai ficar meio bagunçadinho. Mas me perdoe. Vamos lá, o que mais que tem aqui? Ah, Vicky. Aquela que se coloca no nariz, porque meu nariz também tá sempre entupido. É uma coisa incrível. De inverno a verão, o nariz tá sempre entupido. Por isso que eu acho que eu sou um pouco fanha. Uma piranha de cabelo. E... Acabou. Na parte de dentro. A pessoa fazer a coisa com a moça é meio complicado, né? Eu poderia estar fazendo esse vídeo sentada? Poderia, mas prefiro ir fazer em pé. Por quê? Porque eu sou dessas. Ó, aqui é a parte de dentro. Cabe bastante coisa, hein? Vou tirar um por um aqui pra mostrar pra vocês. Deixei uma cadeirinha aqui, ó. Onde eu deixo apoiada aqui a mochila. Uma coisa que não pode faltar na minha mochila. Óculos. Mas não é qualquer óculos. Óculos de grau. Porque eu sou cegueta. Então, se eu esquecer esse óculos de grau em casa, gente, eu acho que eu tenho um treco. Porque, olha, eu fico sempre no computador lá no curso. Então, é complicado se tiver sem óculos. Outra coisa também que, tipo, eu tenho que carregar sempre. Esse carregador portátil. Com o cabinho, né, gente? Porque ninguém merece celular sem bateria. Meu caderno não é rosa, mas é fofo. É de fadinha. É da Tilibra. Já utilizei, óbvio, né? Porque o curso começou em agosto. Aqui tem, tipo, um lugarzinho. Esqueci o nome. Enfim. Pra botar a papelada. E assim. E óbvio que tem figurinhas, né? É aquela coisa. A pessoa tem caderno com figurinha, mas não usa as figurinhas. Por quê? Porque tem pena de usar as figurinhas. Vocês são assim? Me digam aí embaixo. Todos os meus cadernos, cara, tem figurinha, mas eu tenho pena de usar. E a folha é assim, ó. Ai, que coisa linda. Eu adoro caderno com folha fofa. Caderno pra mim tem que ser fofo e tem que ter folha bonitinha também. É um combo, sabe? Eu nunca consigo levar, tipo, um estojo com o básico. Raramente eu levo um estojo com o básico. Só quando a coluna tá braba, sabe? Que a dor de coluna tá, assim, bem power. Que eu levo só o essencial. Então eu levo um lápis, borracha, uma caneta. Mas geralmente eu tô com esse estojo grande. Aqui na frente tem lápis de cor. Sim, eu utilizo lápis de cor. E aqui tem vários outros compartimentos que eu não uso. Esse aqui é estojo da Capricho. Acho que foi uns 50 reais. O caderno não lembro o quanto foi. Aqui dentro tem outro compartimento. Aí tem, né, gente? Porque tudo tem que ser fofinho. Esse aqui é um pendrive do Garu. Coisa mais fofa e linda desse mundo. Foca, fia! Ah, agora focou. Ele é muito fofo, ó. A gente abre. Aqui a gente coloca no computador. Ou notebook. E aqui, ó, tem essa partezinha para você não perder o corpinho. Tcharam! Ah, é muito lindo, né? Eu sei. Comprei nas lojas americanas. Acho que foi uns 37 reais, assim, no máximo. E ele é... Não dá pra ver aqui. Mas eu acho que ele é de 8 gigas. E aí tem coisa normal. Borracha, tesoura, tem lá caneta. Ah, deixa eu mostrar uma caneta que eu amo, gente. Essa aqui da Compactor. Ela é maravilhosa. Pra mim é a melhor, assim, caneta que existe. Tem o marca-texto, né? Um amarelinho e o rosa. Qual que eu uso mais? O rosa. É óbvio. Aí tem essas frescorinhas, assim, tipo de papelaria. Sabe? Esse aqui também, que eu nunca utilizo. Aí tem caneta cheia de frescurinha. Lápis rosa também. Ah, apontador. Apontador é rosa. Esse aqui acho que foi um e pouco. Ah, deixa eu ver. De diferente. Ah, lápis pra desenhar. Se tem uma coisa que eu morro de medo, é estilete. Eu não consigo utilizar estilete. Eu sempre, quando tem algum trabalho pra usar estilete, eu peço pra amiga minha lá do curso Bianca cortar pra mim. Beijo, Bianca, pra você. Não sei se você vai assistir esse vídeo. Acho que não. Mas, enfim. Eu não consigo, gente. Eu morro de medo de utilizar estilete. Qualquer coisa cortante, assim, eu sou bem receosa. Tu acha que acabou? Nananina, não. Tem essa bolsinha com absorvente. Calma que tem umas coisas, tá? Chuva, sol, tempo de deserto. Não tô nem aí. Eu sempre carrego um guarda-chuva comigo. Porque se tiver chovendo, eu utilizo. Se tiver muito sol, eu também utilizo. Sim, eu utilizo o guarda-chuva no sol. Por quê? Eu não consigo, gente. Eu não consigo pegar sol. A minha pele começa a arder. Minha cabeça fica doendo. Então, eu tenho que andar com a sombrinha no sol. Parece coisa de vovó? Parece. Mas, muita gente aqui no Rio de Janeiro tá aderindo isso. E eu já aderi isso há muitos anos. Tem um perfuminho. Desses de bolsa. Esse aqui já tá acabando. Tenho que pegar outro. Uma toalhinha. Quando eu digo que meu mundo é cor de rosa, porque é. Essa carteirinha com o cartãozinho do blog. Ó, que fofinho, meu cartão do blog. Aí, aqui atrás, tem as informações. E nessa bolsinha, aí, eu carrego remédio, documento, dinheiro. E um cartão extra do bilhete carioca. Porque, caso eu tenha esquecido de recarregar um, tem outro recarregado. Peraí, que eu tenho que contar um negócio pra vocês. Tenho que contar. No comecinho de janeiro, eu comprei uma mochila super fofa de gatinho. Parecida com essa, mas de outra cor. E tem orelha de gatinho. Entretanto, né, tô vendo que o janeiro tá acabando. Porque eu fui besta. Poderia ter comprado em novembro ou dezembro. Porque essas coisas demoram. E fiquei desesperada. E falei, eu tenho que encontrar uma mochila. Porque essa não vai chegar a tempo. Provavelmente, só vou receber essa mochila lá pro final de fevereiro. Comecinho de março. O que que eu tive que fazer? Tive que comprar outra mochila. Que é essa que vocês acabaram de ver. Então, espero que vocês tenham gostado. Não façam isso que eu fiz, tá? Se vocês querem uma mochila novinha, via AliExpress. AliExpress. Via Ebay. Então, comprem no finalzinho de novembro. Para que janeiro vocês já estejam com a mochila. Quando ela chegar, eu mostro pra vocês. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem gostou, deixa aquele like gostosinho. Aquele like maroto. Aquele like super fofinho pra mim. Se inscrevam aqui no canal. E não esqueçam de clicar no sininho. Pra vocês receberem notificação de quando eu posto vídeo aqui no YouTube. E me digam aí embaixo o que vocês mais gostaram. Então, é isso. Boa volta às aulas para mim e para vocês, né? Então, é isso. Muitos beijinhos. Fiquem com Deus. E até a próxima, meus gatinhos lindos. Tchau! Tchau! Tchau!